Em Maria da Penha, completa 8 anos. Seminário em Porto Alegre mostra outras experiências de combate à violência contra a mulher. Definidos os tempos dos programas eleitorais. No maior hospital público do estado, trabalho contínuo garante aleitamento materno exclusivo para recém-nascidos. Boa tarde. Uma das leis com maior significado social completa hoje 8 anos. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha surgiu para dar mais rigor às punições, às agressões contra as mulheres. Para celebrar a data, a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres promove durante todo o dia de hoje o Seminário Estadual dos Oito Anos da Lei 11.340, a popular Maria da Penha. O evento, realizado no auditório do Tribunal de Contas em Porto Alegre, reúne mulheres e autoridades de várias cidades gaúchas engajadas na luta pelos direitos das mulheres. Debates, painéis e oficinas sobre o protagonismo da lei no Brasil devem ocorrer durante todo o seminário. Esta lei é fundamental para a garantia dos direitos humanos das mulheres e das meninas. É uma lei que tem um texto extremamente avançado, tem um texto que dialoga inclusive com as relações homoafetivas que na época o ordenamento jurídico brasileiro ainda não discutia, na Lei Maria da Penha já tinha. Tem um texto que abrange as mais diversas áreas do direito, o direito de família, o direito penal, e isso também é uma questão legal que muitas vezes dava dúvida e criava polêmica no sentido da aplicabilidade dessa lei junto aos tribunais e que nós estamos trabalhando e provando que sim, ela é necessária. Apesar da popularização da lei entre os brasileiros, a secretária lamenta que sua aplicabilidade continue sendo o principal desafio para as autoridades. Ou os poderes reservam dinheiro, dinheiro público, para a execução desta lei ou nós não vamos ter grandes avanços. Em oito anos, resolver um problema secular, vamos combinar aqui, é pouco tempo. Em Porto Alegre, a Maria da Penha tem refletido de forma positiva no trabalho de repressão à violência doméstica. Desde a sua criação, o número de denúncias de agressões contra mulheres cresceu consideravelmente. Nós temos registrado em média mil ocorrências por mês de violência doméstica e dessas mil ocorrências, hoje metade delas pedem medidas protetivas de urgência. Então tem havido assim um crescimento significativo, tanto no registro de ocorrência como no pedido de medida protetiva. Mulheres vítimas de agressão podem procurar a delegacia da mulher no Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Porto Alegre e região metropolitana passam a contar com uma rede de atendimento especializada para mulheres que sofrem violência doméstica. O serviço que funciona no Centro Integrado de Comando e Controle tem 11 mulheres, entre servidoras da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e IGP, capacitadas para este tipo de atendimento. Para ter acesso a este serviço, em caso de ameaças e agressões, basta ligar para o 190. A lei para facilitar o transporte de cadeirantes ainda não foi colocada em prática em Porto Alegre. A ideia é que os táxis sejam adaptados para o transporte de cadeiras de roda. Mas, seis meses depois de entrar em vigor, apenas um dos mais de 3.900 taxistas da capital adaptou o seu veículo. Há 15 dias, Maciel vive a dificuldade de ser cadeirante em Porto Alegre. E os táxis, que poderiam ajudar, viraram mais um problema para a locomoção. Alguns pegam, repõem a gente a sentar no banco. E tem muitos, tem outros, alguns, que só ajuda, só põe o banco para trás, a gente que se vira, né? A lei que determina que os táxis sejam adaptados foi sancionada em março. A EPTC deve lançar uma licitação para mais táxis até o final do ano. E vai exigir que todos os novos veículos sejam acessíveis. Os carros devem ter um elevador, parecido com o dos ônibus adaptados, para a entrada dos cadeirantes. O sindicato dos taxistas é contra a adaptação. O diretor afirma que o transporte de um cadeirante demora meia hora a mais do que um passageiro comum. E que a adaptação dos veículos custa cerca de 80 mil reais. Por isso, defende tarifas mais altas para o transporte desses passageiros. É um valor muito mais alto do que um táxi normal. Como que eu vou fazer essa composição? Eu preciso ter ganho para isso. Porque depois de colocado, quanto tempo vou arrecadar esse valor? Para colocar um novo. Então tem tudo isso. São estudos que devem ser analisados com cuidado. Seu Nilson não esperou pela lei. Ele é dono do único táxi adaptado de Porto Alegre. Há sete anos colocou um suporte para bicicleta para transportar cadeiras de roda. O que, segundo ele, leva no máximo sete minutos. Quando chove, um guarda-chuva e uma capa protegem ele e o equipamento. Não exige nada. Não tem por que cobrar mais. Entendeu? Então é que nem eu te digo. É uma questão de três palavras. Primeiro, paciência. Calma. E a outra terceira, que eu acho a mais importante, que é, digamos, a boa vontade. A propaganda eleitoral gratuita para o primeiro turno das eleições começa no rádio e na televisão no dia 19 de agosto e vai até o dia 2 de outubro. Às terças, quintas e sábados serão veiculados os programas dos candidatos a deputado federal e presidente da república. Às segundas, quartas e sextas serão reservadas aos candidatos a governador, deputado estadual e senador. Na TV, o horário eleitoral gratuito vai ao ar da 1h00 a 1h50 da tarde e entre as 8h30 e as 9h20 da noite. Veja o tempo de cada programa para governador. Arso Genro, da unidade popular pelo Rio Grande, com um tempo de 5 minutos e 9 segundos. Roberto Robaina, da frente de esquerda, com 54 segundos. Vieira da Cunha, da coligação O Rio Grande Merece Mais, tem 2 minutos e 30 segundos. José Ivo Sartori, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, conta com 5 minutos e 2 segundos. Humberto Carvalho, do PCB, tem 50 segundos. Em seguida, vem Anamélia Lemos, da coligação Esperança, que une o Rio Grande, com um tempo de 3 minutos e 50 segundos. Edson Stivaletti, do PRTB, e João Carlos Rodrigues, do PMN, tem 51 segundos cada. A disputa pelo Senado terá 10 minutos de inserção. Veja o tempo de cada senador. Beto Albuquerque, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, com 2 minutos e 34 segundos. Olívio Dutra, da unidade popular pelo Rio Grande, com 2 minutos e 38 segundos. Simone Leite, da coligação Esperança, que une o Rio Grande, terá 1 minuto e 58 segundos. Ciro Machado, do PMN, com 29 segundos. Lazia Martins, da coligação O Rio Grande Merece Mais, com 1 minuto e 18 segundos. Rubens Goldenberg, do PRP, com 30 segundos. E Júlio Flores, da frente de esquerda, também com 30 segundos. Veja a seguir. Equipes do Hospital Conceição, na capital, estimulam o aleitamento materno.